Pessoal, vou passar para vocês teste de raciocínio lógico. Peço que inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com amigos e pessoas que estão fazendo concurso público ou quem está tirando sua carteira nacional de habilitação pela primeira vez. Pessoal, vamos a mais um psicotécnico para a prova do DETRAN. Questão de número 1. Limpar é antônimo de... Letra A. Esfregar. Letra B. Sujar. Letra C. Desordenar. Letra D. Enxugar. Vejam a questão. Limpar é antônimo de... Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é sujar. Antônimo, pessoal, significa o contrário. O contrário de limpar é sujar. Vamos à próxima questão. Questão 2. Asar é antônimo de... Letra A. Estabilidade. Letra B. Indecisão. Letra C. Sorte. Letra D. Acaso. Vejam a questão. Asar. A palavra azar é antônimo de... De... Marque uma das alternativas. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra C. Sorte. Sorte é o contrário de azar. Então, é o antônimo. Vamos à próxima questão. Questão 3. Cobrar. É o antônimo de... Letra A. Desembalar. Letra B. Reembolsar. Letra C. Receber. E letra D. Desembolsar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Vejam as alternativas. Marque uma delas. Cobrar é antônimo. De... E a alternativa correta é a letra D. Desembolsar. Vamos à próxima questão. Questão 4. Fugir é o antônimo de... Letra A. Escapar. Letra B. Delimitar. Letra C. Permanecer. E letra D. Andar. Vejam a questão. Fugir é antônimo. De... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Permanecer. Vamos à próxima questão. Questão 5. Letargo. É o antônimo de... Letra A. Mestrado. Letra B. Apatia. Letra C. VIVACIDADE. Letra D. SURPRESA. Vejam a questão. Letargo. É o antônimo de... Letra C. VIVACIDADE. Questão 6. Nocivo. É antônimo de... Letra A. Ofensivo. Letra B. Lesivo. Letra C. Inofensivo. Letra D. Saboroso. Vejam a questão. Nocivo. É antônimo de... Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Inofensivo. Vamos à próxima questão. Questão 7. CLAMOR. É antônimo de... Letra A. Impudor. Letra B. Silêncio. Letra C. Calor. Letra D. Queixa. Vejam a questão. CLAMOR. É antônimo de... E a alternativa correta é a letra... B. Silêncio. Veja que silêncio é o contrário de... CLAMOR. Vamos à próxima questão. Questão 8. Panegílico. É antônimo de... Letra A. Catilinária. Letra B. Elogio. Letra C. Columbofilo. Columbofilo. E letra D. Raciocínio. Digam a questão. E a alternativa correta é a letra... Panegílico. Palavra difícil. Panegílico. É antônimo de... É antônimo de... Alternativa correta. É a letra A. Outra palavra difícil. Catilinária. Catilinária. É o antônimo de... Panegílico. Vamos à próxima questão. Questão 9. Falcidade. É antônimo de... Letra A. Letra A. Verdade. Letra B. Vício. Letra C. Valentia. Letra D. Valentão. Vejam a questão. Falsidade. É antônimo de... Alternativa correta é a letra... Letra A. Verdade. Vamos à próxima questão. Questão 10. Rombo. É antônimo de... Letra A. Ralo. Letra B. Afilado. Letra C. Obtuso. Letra D. Simplório. Vejam a questão. Rombo. É antônimo de... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Afilado. Afilado. É antônimo de rombo. É o contrário. Vamos à próxima questão. Questão 11. Sempiterno. É antônimo de... Letra A. Eterno. Letra B. Imortal. Letra C. Mortal. Letra D. Morte. Vejam a questão. Então, sempiterno... Sempiterno... É antônimo de... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Mortal. Então, mortal é o antônimo de... Sempiterno. Questão 12. Tribulação. É o antônimo de... Letra A. Algarávia. Ou algaravia. Letra B. Estimulação. Letra C. Alegria. Letra D. Tribulação. Vejam a questão. Tribulação. É antônimo de... E a alternativa correta... Letra C. Alegria. Alegria. É o antônimo de... Tribulação. Questão 13. Jovial. É antônimo de... Letra A. Velho. Letra B. Ancião. Letra C. Amargado. Letra D. Amargo. Vejam a questão. Jovial. É antônimo de... E a alternativa correta... É a letra... Letra C. Amargado. Amargado. É o antônimo de... Jovial. Questão 14. Luminoso. É antônimo de... Letra A. Obscuro. Letra B. Seco. Letra C. Refrigerado. Letra D. Brilhante. Vejam a questão. Luminoso. É antônimo de... E a alternativa correta... É a letra... Letra A. Obscuro. Questão 15. Inveterado. É antônimo de... Letra A. Desacostumado. Letra B. Involucrado. Letra C. Veterano. Letra D. Capaz. Vejam a questão. Inveterado. É... Antônimo de... Alternativa correta... É a letra... A. Desacostumado. Vamos à próxima questão. Questão 16. Integridade. É antônimo de... Letra A. Descontinuidade. Letra B. Desfalque. Letra C. Finitude. Letra D. Corrupção. Vejam... A alternativa correta... De... Integridade... É... Antônimo de... A alternativa correta... É a letra D. Corrupção. Vamos à próxima questão. Questão 17. Questão 17. Liso. É antônimo de... Letra A. Peludo. Letra B. Burbo... Bulboso. Bulboso. Letra C. Avultado. Letra D. Adornado. Vejam... Vejam... A questão... Liso... É... Antônimo de... E a alternativa correta... É... A letra... Letra C. Avultado. Então... Avultado. É... Antônimo de... Liso. Questão 18. Indene. É... Antônimo de... Letra A. Ileso. Letra B. Incólume. Letra D. Insano. Letra D. Intacto. Vejam... A questão... Indene. A palavra difícil... É... É... Antônimo de... E a alternativa correta... É a letra... Letra C. Insano. Insano... É... O antônimo de... Indene. Vamos... A próxima questão... Questão 19... Questão 19... Cheio... É... Antônimo de... Letra A... Delgado... Letra B... Fraco... Letra C... Anorexico... E letra D... Falho... Vejam... A questão... Cheio... É... Antônimo de... E a alternativa correta... E a alternativa correta... É a letra... Letra D... Falho... Então... Falho... É... Antônimo de... Cheio... Questão 20... Casual... É... Antônimo de... Letra A... Inspectivo... Letra B... Causal... Letra D... Combinado... Letra D... Contingente... Vejam... A questão... Causal... Casual... 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 É... Antônimo de... Alternativa correta... É a letra... Letra C... De... Combinado... Combinado... É o antônimo de... Casual... Questão 21... Celebridade... É o antônimo de... Letra A... Lentidão... Letra B... Repouso... Letra C... Descanso... E letra D... Letargia... Vejam... A questão... Celebridade... É... Antônimo de... A alternativa correta... É a letra... Letra A... De... Lentidão... Lentidão... É antônimo... E... Celebridade... Questão 22... Crueldade... É antônimo de... É antônimo de... Letra A... Letra A... Humildade... Letra B... Servícia... Letra C... Passimônia... Letra D... Clemência... É antônimo de... É antônimo de... E a alternativa correta... É a letra... De... Clemência... Clemência... É antônimo de... Realidade... Realidade... Vamos à próxima questão... Questão 23... Exaltar... É antônimo de... Letra A... Colaborar... Letra B... Acelerar... Letra C... Suavizar... Letra D... Deprimir... Vejam... A questão... Exaltar... É antônimo de... Alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Suavizar... Suavizar... É antônimo de... Exaltar... Questão 24... Insulto... É antônimo de... Letra A... Calvo... Letra B... Corcovado... Letra C... Suave... Letra D... Organizado... Vejam... A questão... Insulto... É antônimo de... Alternativa... Correta... É a letra... C... Suave... Suave... É antônimo de... Insulto... Questão 25... Aprendiz... É antônimo de... Letra A... Barbeiro... Letra B... Sacerdote... Letra C... Mestre... Letra D... Juiz... Vejam... A questão... Aprendiz... É antônimo de... E a alternativa correta é a letra... Letra C... Mestre... Mestre... Mercos... D센, C... Aques... C... A... Crive... Obrigado.